Estou com uma tela aqui para fazer Esse aqui é um G30 Vai fazer a laminação Já fiz a automação da máquina aqui Está só apertando aqui, ela vai fazer todo o processo De laminação Aqui, só apertar aqui Começou a fazer o processo, está a luz indicadora aqui O manômetro está marcando aqui que está fazendo o vácuo Vai contar os 40 segundos E vai erguer a prensa Estou acionando Estou acionando Estou acionando Estou fazendo a laminação Vai finalizar o processo e baixar a prensa Baixou a prensa, finalizou o processo Lominação feita É só colocar na tira bolhas E está pronta a tela Valeu